Fala galera do canal, tudo na bênção, tudo na paz, espero que sim! Bom, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, não é um tema muito legal de se tratar, é um tema difícil, triste, mas como eu fiz vários temas e ajudou bastante gente em 2016, eu decidi fazer de novo em 2017 e já essa ideia desse título do vídeo, o meu instrumento foi roubado, é de realmente ajudar as pessoas que têm o instrumento roubado, né, a divulgar, porque eu sei o quanto é difícil para nós termos o nosso instrumento, para nós conquistarmos o nosso instrumento de trabalho. Então, eu falei, deixa eu abrir o ano com esse tema, justamente para que as pessoas que, porque assim, como que funciona o sistema? Vai roubar para vender, certo? Se ele vai vender, tem alguém que vai comprar, então é para alertar você que está aí desse outro lado aí, assistindo esse vídeo, se você encontrar um instrumento muito barato, desconfie, desconfie porque pode ser roubado, pode ser desmontado, pode ser falsificado, pode ser uma série de outras questões. Então, galera, eu decidi usar a minha imagem, que, querendo ou não, é bastante conhecida aí pelo pessoal que me acompanha, eu decidi ajudar essas pessoas. Graças a Deus eu nunca tive instrumento roubado, mas eu decidi ajudar, por exemplo, a semana retrasada teve um amigo meu que teve um instrumento furtado e eu fiquei muito mal, o nome dele é Edgar Neto. Vou deixar foto e detalhes do instrumento, então se vocês souberem de alguém que está tentando negociar, vamos divulgar isso nos grupos e contem comigo aí para ajudar a divulgação desse fato. Triste, triste realidade. A gente vive hoje numa crise no país e aí você batalha, você trabalha para comprar um instrumento que não é barato, a gente sabe que instrumento não é barato e muitas vezes você sai para tocar, sai para uma giga, sai para um ensaio e aí acontece esse fato. Infelizmente, a gente vive num país que não existe justiça, vamos dizer assim, mas eu acredito que com uma imagem pública a gente pode ajudar uns aos outros aí, principalmente com redes sociais. Então, fique ligeiro galera, se porventura aparecer algum instrumento barato para você, desconfie, pergunte para quem você conhece, confia, ajude as pessoas quando você vê fotos de instrumento roubado, claro, que a gente também não vai criar fakes assim, que eu acredito que também tenha fakes de instrumento roubado, mas se você sabe que, se você conhece a pessoa e sabe que o instrumento dela foi roubado de fato, vamos divulgar, vamos ajudar, eu faço questão de divulgar na minha fanpage com milhares de pessoas que seguem lá no meu canal e eu fiz esse vídeo justamente para isso. Se você teve o instrumento roubado, entre em contato, a gente ajuda, vamos divulgar, vamos atrás, porque eu sei de fato o quão difícil é a gente adquirir um instrumento. Então, não vamos deixar isso nos abater, né? E vamos agir em conjunto aí galera. Fiquem muito espertos quando for sair para tocar, deixar o instrumento no carro, não dê esses vacilos, carregue sempre o instrumento com você. Fiquem atentos também, terminou o ensaio nas madrugadas, a gente sai de estúdio e fica na rua batendo papo, fique atento com o instrumento. Eu já passei algumas situações assim de medo, vamos dizer assim, ou algumas situações constrangedoras pelo fato de estar ali e de repente aparecer alguns caras e a gente pensou, poxa, vai levar o instrumento. E graças a Deus não levou. Mas vamos ficar espertos galera, vamos ficar ligeiros, porque vamos fazer a nossa parte e se acontecer a gente pode também ajudar as outras pessoas aí que tiveram o instrumento roubado. Mas está de fato recuperando de volta aí. E eu vou deixar algumas fotos aí passando ou descrição, se estiver no Facebook, enfim. Para poder ajudar é o Edgar, ele tinha um de Mark, eu fiquei muito triste, é um amigo e é um instrumento de trabalho dele. Então galera, fica a dica aí, se puder compartilha esse vídeo com a galera, vamos curtir, vamos divulgar e eu vou usar a minha imagem aqui, o meu nome, para poder estar ajudando essas pessoas também. Beleza? Esse é o primeiro tema aí de 2017, vem muito mais por aí, é nós, estamos juntos, Deus abençoe.